Tem um jeito de cabelinho, a roupa dele vai melhorar Estar dele nervoso Agora nas olhequilas ele deve botar uma roupa mais novinha, um pouco mais Você pode colocar uma forma que não pode... Você pode colocar uma forma que não pode... A roupa dele mais se encontra Você pode colocar uma roupa no máximo que se encontra A roupa dele mais se encontra Obrigado Desculpe Vamos lá Obrigado. 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 É por isso que está perdido. Eu tenho que entender... Equipo. Eu estou comentei... Obrigado. Eu vou dar uma aula. Só tinha eu ali filmando o tempo todo. Fui lá. Obrigado. 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 Dois. Obrigado. 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 Não! Dois. Aqui tem uns grupos de grima, assim, que não, a gente tem um grupo de grima no grupo de atletas aí, quem quiser ir, né, evento, tal, pra assistir, tem que ser voluntário também, chega até o horário. E vocês, a Carol Pão, com o que? A gente vai trabalhar no jogo, não. Não, a gente não. Vai lá. Você fica só na cama do chão, né? Eu acho que você não tá de canal tudo, né? Vai lá. 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 A operaria do É só uma ajuda mesmo, né? Pra ajudar a padeira com ela. Mas não tem foto com isso, né? Eu não tenho certeza não, né? Eu não sabia porque você vai estar lá no centro. Por que a padeira não vai? Não quer? Como vão ver o guarda material? Não tem foto com ele. E aí? E aí? Não tem foto com ele. 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 O que é isso? A gente vai fazer a foto com ele. Isso aqui é? Vou fazer uma festa. Os bestos estão em Espanha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.